Medida do governo Alberto Fernandes provoca a greve de pecuaristas na Argentina. Quem traz a informação é Nani Cox. A partir de amanhã, produtores de carne da Argentina vão paralisar as vendas por uma semana. A decisão é uma resposta ao anúncio do presidente Alberto Fernandes, que suspendeu as exportações por um mês. Fernandes disse que a medida tem como objetivo colocar o setor em ordem, restringir a especulação de preços e evitar a evasão fiscal. O aumento da demanda internacional por carne argentina, aliado à desvalorização do peso, elevaram os preços no mercado interno. De acordo com o Instituto de Promoção de Carne Bovina, o preço subiu 65,3% em abril na comparação com o mesmo mês de 2020. Enquanto isso, a pobreza atinge 42% da população argentina. O país é o quarto maior vendedor de carne bovina do mundo. Os embarques para a China aumentaram muito no último ano. Em 2020, as exportações argentinas de carne e couro bovino somaram mais de US$ 3,3 bilhões, uma queda de 16,5% em relação a 2019. Os principais destinos foram China, Alemanha e Israel.